Olá amigos sejam bem vindos aqui ao canal como plantar Nemoel falando aqui com vocês eu vim hoje aqui fazer o vídeo para tirar as dúvidas aí de alguns inscritos né com relação ao uso do vinagre o detergente como inseticida para estar eliminando pulgão e formiga das nossas plantas meus amigos se você utilizar o vinagre puro tá na sua planta você vai queimá-lo se você utilizar qualquer produto seja um adubo foliar ou um adubo ou simplesmente um inseticida no horário muito quente você pode matar a sua planta então tome esses cuidados sempre pulverize de tardezinha qualquer produto tá e o nosso inseticida caseiro aqui ele não é puro ele é uma mistura tá é uma colher de vinagre e uma colher de detergente qualquer vinagre qualquer detergente em 500 ml de água você mistura tudo e depois você pulveriza só a praga tá a região né da sua planta onde está mais afetado e depois dando um tempo de 10 a 20 segundos aí tá até 30 no máximo e você vem joga uma água na planta que é para tirar o excesso do produto que nós jogamos aí assim você vai estar protegendo a sua planta ela não vai queimar aí eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês na sexta-feira nós fizemos um vídeo onde eu mostrei para vocês aqui um pé de tangerina aonde ela estava atacada de formiga e pulgão nós pulverizamos né esse inseticida essa mistura de vinagre detergente e eu vim mostrar agora para vocês será que ela morreu será que ela queimou será que os pulgão morreram será que realmente funciona então vamos para o vídeo aí eu espero que vocês gostem aí outra coisa não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se o nosso canal está sendo útil para você se você está gostando das nossas dicas se inscreva acione o sininho agora se você vê que o nosso canal não lhe agradou não é preciso você se inscrever porque tem gente que se inscreve só para dar dislike aí tá pessoal aí fica complicado tá o seu like incentiva a gente a fazer mais vídeos aqui no canal beleza então vamos para o vídeo aí ó meus amigos aqui está minha tangerineira eu mostrei para vocês aí ó que essa parte aqui né é a região onde o pulgão gosta mais de estar tá ele é dificilmente você encontrar pulgão aqui no início do caule das plantas sempre no olho né parece assim que é mais é suculento para elas estarem se alimentando da seiva e eu mostrei para vocês aí ó aqui tá é esse raminho aqui também estava infestado aí tá vocês podem acompanhar e ver quem ainda não quem não viu o vídeo né que eu mostrei aí temos atrás tá só dá uma voltinha aí né dá uma visitinha no canal e ver se eu realmente que eu tô falando é verdade e isso aqui estava empestado meus amigos tá formiga e pulgão aí nós viemos aqui pulverizamos tudinho tá toda essa área aqui com a mistura né de vinagre detergente está aqui ó a nossa planta não morreu não queimou tá porque se você utilizar na medida certa você vai ter sucesso aí na aplicação tá e os pulgãos foram embora assim também como a formiga tá olha aqui ó inclusive a vertígios ainda aqui ó mostrar pra vocês ó de pulgão de pulgão mortos na planta grudada aqui nas folhas desculpa aí o zoom do meu celular não ser muito bom tá deixa eu procurar aqui olha aí ó tá aqui isso aqui é pulgão morto deixa eu arrancar essa folha aqui pra mostrar pra vocês ó meus amigos tá aqui ó tá aqui ó tá isso aqui tá morto pessoal tá estão grudados na folha né devido aí o detergente né o que é um sabão estão mortos aqui ó tá então até as formigas vocês podem perceber aqui que não tá andando aqui ó olha aí meus amigos ó o tanto de pulgão que tinha aqui ó e o caule ainda tá sujo ó mas não de pulgão vivo tudo morto realmente funciona vocês podem utilizar tá pra matar pulgão seguindo a dica aí que eu tô passando pra vocês tá pulverize dando um tempinho depois você vem e joga uma água tá porque essa mistura que eu estou passando aqui pra vocês né de vinagre detergente não é pra você prevenir a planta contra as pragas tá é pra você eliminá-la então no momento que ela surgir lá você vai e pulveriza e assim você vai estar eliminando a planta pra praga da sua planta tá tá então meus amigos está aí estou mostrando aqui pra vocês realmente funciona tá uma colher repito uma colher de detergente qualquer detergente uma colher de vinagre qualquer vinagre em 500 ml de água tá aí você vem pulveriza toda a região afetada aqui pela praga né pelo pulgão e depois que você vê que realmente já deu tempo suficiente pra ela eliminá-la você joga uma água na planta tá molha toda você vai estar tirando o produto né que poderia prejudicar ou queimar sua planta tá meus amigos então essa é a minha dica pra vocês aí né agora quem quiser continuar jogando produtos agrotóxico tá escolha sua mas aqui eu estou ensinando pra vocês um produto caseiro tá e sem perigo nenhum pra sua planta e pra sua saúde então meus amigos forte abraço pra vocês se vocês gostaram aí do nosso vídeo deixa o like tá vai me ajudar muito compartilha essa ideia com outros aí se inscreva no meu canal que é que você é bem vindo para juntos nós aprendermos né a como plantar ok forte abraço Deus abençoe a todos nós se vê no próximo vídeo se Deus quiser